Música So, dogs are smiling, shepherds smiling, family vote Música 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 Cada cachorro é treinado com um conjunto de sinais diferentes. E quando o cachorro trabalha meio quilômetro em distância, é mais fácil de signalar. E quando o cachorro trabalha meio quilômetro em distância, eu posso movê-los em qualquer lugar. E quando o cachorro trabalha meio quilômetro em distância, é mais fácil de ir à direção. E quando o cachorro trabalha meio quilômetro em distância, é mais fácil de se sentir. Quando eu coloco o chão, eu posso levá-los de volta. Se o chão fornece o tour dos moutons, eu posso levá-los de volta. Se o chão fornece o chão para trás dos moutons, eu posso levá-los de volta. E, claro, com o chão para o lado, eu posso levá-los para o lado. Então, onde eu coloco o chão, eu posso levá-los para trás dos moutons. Então, onde eu coloco o chão, eu posso levá-los para trás dos moutons. Espero que tudo isso faça sentido para todos antes de fazer os moutons. Eu estou vendo lá para trás dos moutons e nós vamos levar para trás dos moutons e parar para trás. Agora, nós temos feito uma olhada para trás para trás e para trás. Vamos tomar um olhada para trás e parar para trás. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL